Luiz Pereira, Vitor, Zico, de novo Júnior, Zico de primeira, Zico, se apresentando Zico, Fumancho, Zico e Nunes já correram para a área, Atilho também, cabeçada de Marinho para aliviar. Resposta de Marinho, Zico, muito mal feito, esporte e ação, 81, ano do esporte na Globo. Adilho, Zico, está indo muito bem no lance a equipe do Flamengo. O Flamengo joga com muita gente no meio do campo, dificulta sempre um pouco a movimentar a infiltração dos jogadores, mas está bem, os dois quadros estão bem. Está aí o Amoré Moreira, técnico do Bahia. Os mais novos, o Amoré Moreira, foi quem dirigiu o Luiz Pereira. Tranquilo o Flamengo no lance. Zico, do Bahia, para a penetração do Zico. Sobrança disso. Zico. É posição de bola do goleiro Raul. Aqui para Vitor. Zico foi lá e consertou. Abertura para Ney Dias. Levantamento de Ricardo. Luiz Pereira e o próprio Marinho. Júnior. É claro. Olha Zico. Pode acontecer um bom, grande ator. Ancioma, inclusive, já está sendo aquecido aqui, mas o Dino quer... Rebote é de Zico. Subida de Luiz Pereira. 25, faltando 10 para terminar no primeiro tempo. Zico. Zico. Tita. De novo Zico. Na frente, na pequena área. Aproveita o Flamengo, então, para responder. Zico. Aí para o Manchu. Dos últimos... O Manchu. O Manchu. O Manchu. O Manchu. É tomado. Cobrança de Júnior. A cabeçada. A sobra de... No lance, Vitor. A sua esquerda. Sigo à sua frente. É muito mais fácil para o Flamengo atacar pelas extremas. O Júnior não está marcando ninguém. Do jeito que ele gosta de atacar. Zico. Está sem condições de tiro. Muito bem. Vamos acompanhar. Já no final do primeiro tempo, da intermediária e da defesa do Flamengo. Dois segundos de bola rolando no segundo tempo no Maracanã. Quem vai para a cobrança? O Pernadinho. Passou muito curtinho. Melhor para o Flamengo. Vivo. Contra-ataque muito perigoso. Ele, Nunes e Vivo. De primeira, Zico. Leio e Dias. De novo, Zico. Fez o passe e chegou para receber. Júnior, Bahia e Flamengo. Aí, Zico. Foi impedido de continuar no lance. A gira, falta, já cobrada. Zico. Acabou sofrendo falta. A torcida não gostou porque o Flamengo havia levado vantagem no lance. Fala onde está o tiro. Zico. Fala ficou espirrada, ela não foi para o Flamengo. Zico, do Arte Filho. Zico. O Anselmo foi seguro agora pela camisa. O Zico mandou seguir. Parou com uma categoria impressionante. Quando o Zico começava a sua curta, a zaga do Flamengo. O Flamengo é errado, só por isso. O defesa do Flamengo é boa. Contra a qualidade. Zico ao seu lado. De novo o Flamengo. Adílio. Zico. Olha aqui, perto do passo. Perdi a entrada. Há poucos instantes. Antes do final do primeiro tempo. É um jogador do Flamengo atrapalhando a barreira do Bahia. Lá vai Zico. O Zico está vendo pelo lado esquerdo e o lateral direito. Ele vai para o ponto direito e entra o lateral direito. Júnior. Vai levantar para a área. Lá vai levantar para a área. Foi como um local sofrido pelo Bahia esse gol de Nunes. Carlos Alberto tentando complicar por ali. Gilson tomou a bola técnica com a Moré Moreira do Bahia. Agora as esperanças do torcedor baiano. Que volta para o jogo de amanhã em Porto Alegre. A partir de 4 da tarde entre Grêmio e Vitória.